Meus amigos, olha o negócio é o seguinte, eu fiz aqui já há um bom tempo, uma pecinha para desbaste, entendeu? E para mim está dando resultado, muito bom, vou mostrar para vocês, se alguém quiser aproveitar a ideia. Está aí, faça atenção, estou sozinho aqui, vou ter que mostrar, está vendo? Fiz na lixadeira, deixa eu abaixar o rádio, olha a lixadeira, está vendo aqui, está dando para ver, olha os desbastos que faz, não tem perigo nenhum, eu fiz aí, olha só, vamos ver isso aqui, olha, fica pendurado, eu fiz um gancho, vou mostrar agora na lixadeira, vai aqui, olha, está vendo? Olha, aí, cuidado de mão aqui, olha, vai dar para vocês verem, 4 colheres do sol, vai ser assim mesmo, está vendo? Já está sendo aqui assim, eu vou ligar aqui para o amor, só que você vai dar para mostrar. Não vai dar, não vai ter perigoso se machucar, olha, você vai fazer isso aqui na lixadeira, olha, aí sim, olha, fica da hora, está vendo? Valeu, se quiser mais alguma dica aí, se quiser aproveitar alguma dica, vocês me liguem para a joia, um abraço, tchau.